Música Vocês sabem que uma vez um policial chegou na cidade porque lá encontraram três cadáveres na rua, cadáveres expostos e o mais curioso que chamou a atenção de todos é que os cadáveres todos estavam com um sorriso no rosto e aí a perícia chegou para investigar, os policiais chegaram e um dos habitantes daquela cidade explicou para o policial o policial falou, mas por que estão todos com um sorriso no rosto? O que aconteceu? E aí o habitante da cidade explicou, o primeiro senhor policial, ganhou na mega cena, ganhou na mega cena estava rindo à toa, teve uma tática cardíaca e morreu, morreu sorrindo Aí o segundo, o segundo recebeu a notícia que a sogra morreu, estava todo emocionado, feliz e também morreu de emoção, de alegria e ele está com um sorriso no rosto E o terceiro, o terceiro ele foi atingido por um raio, mas então por que ele está rindo? Porque ele achava que estavam tirando uma fotografia dele Ou seja, muitas vezes, muitas vezes o nosso mapeamento, a nossa visão sobre a realidade ela está completamente equivocada, completamente equivocada ao ponto que o que é para ser apreciado acaba sendo ignorado e o que é para ser ignorado acaba sendo abraçado e acaba se transformando nas nossas metas e a gente acaba perdendo tempo e gastando as nossas energias com coisas que não vão nos levar a lugar nenhum Meus queridos, a nossa leitura da situação, ela nem sempre é a correta E é muito fácil nos momentos onde tudo está fluindo bem É muito fácil nos momentos onde os negócios vão bem É muito fácil no momento onde o casamento está indo bem, está tudo tranquilo a saúde está boa, está tudo uma maravilha Nesses momentos a gente continua seguindo a viagem Nesses momentos a gente continua dirigindo tranquilamente, sem se preocupar Mas o desafio é quando surgem obstáculos O desafio é quando de repente tem óleo na pista O desafio é quando de repente você tem que buscar uma alternativa um corta caminho, você tem que colocá-la no ex aquela opção de recalcular a sua rota Se você recalcular a sua rota, você vai ter surpresas Se você recalcular a sua rota, você vai se dar conta que aquele caminho talvez você estava se afastando do seu objetivo Em vez de se aproximar, você estava se afastando cada vez mais Hanukkah é o momento onde a gente precisa recalcular a nossa rota Hanukkah é o momento onde a gente tem que parar e pensar Quais são os nossos valores Hanukkah, para situar vocês rapidamente Aconteceu há mais de 2180 anos atrás Quando Israel estava sob o domínio grego Os gregos não queriam nos exterminar fisicamente Os gregos não queriam nos exterminar fisicamente não Os persas sim Os nazistas sim Durante muitos períodos Da nossa trajetória, da nossa história Os nossos inimigos queriam nos exterminar fisicamente Mas os gregos não Os gregos eles queriam que o judaísmo desapareça E não os judeus Os judeus podem continuar vivos Mas o judaísmo não poderá mais ser praticado Vocês precisam abraçar a nossa cultura A cultura helenista A cultura politeísta A cultura idólatra O judeu, se quiser ser judeu, seja dentro de casa Mas da porta para a rua Ele vai ter que se comportar como um de nós Então os judeus foram proibidos de estudar a Torá Os judeus foram proibidos de circuncisar seus filhos Os judeus foram proibidos de guardar o sábado De guardar o Shabat Ou seja, era um período muito difícil da nossa história Onde a luz da Torá estava sendo ameaçada Foi aí que surgiu uma família Uma família muito especial A família dos Hashmonaim Os Hasmoneus E eles decidiram lutar Eles decidiram sem nenhuma chance Enfrentar o Império Grego Imagina a potência mundial E lá alguns rabinos velhos de Bengala Como é que eles vão vencer essa batalha? E os Hashmonaim, liderados por Matitya O Coenagadol, o sumo sacerdote Patriarca da família Eles milagrosamente venceram essa batalha Por quê? Porque era uma batalha em prol da eternidade do povo de Israel Era uma batalha que não importava para eles se eles morressem Era uma batalha que eles sabiam que se eles morressem, não importa O meu filho vai estar aqui e vai continuar praticando o judaísmo Não importa se meu filho morrer, o meu neto vai estar aqui E a bandeira do judaísmo será levantada, não importa a geração Não importa as circunstâncias Então o primeiro milagre que aconteceu na festa de Hanukkah Foi o milagre da guerra Foi o milagre que a batalha foi sem nenhuma chance Eles não tinham nenhuma chance Mas eles colocaram o exército grego para correr Como eu falei, esse exército e essa potência mundial E a cultura grega queria impurificar totalmente A vida do judeu praticante Muitos judeus acabaram abraçando a cultura helenista E isso era uma situação desesperadora Porque a espiritualidade do povo de Israel estava ameaçada Eles entraram no templo e o templo estava totalmente impuro Não havia azeite para acender o grande candelabro Não havia azeite puro para acender a menorá Eles acharam lá um potinho de azeite com o carimbo do sumo sacerdote do Coenagadol Que na minha opinião achar esse potinho já é um milagre por si só Mas esse azeite era suficiente apenas para um dia E milagrosamente a menorá ficou acesa por oito dias Esse é o segundo milagre E sobre esse milagre nós praticamos o preceito E celebramos a festa de Hanukkah O milagre da guerra nós recordamos ele nas orações Mas ele foi eternizado através das velas Ele foi eternizado através do acendimento da Hanukkah Existe uma passagem da Torá que o Pina pode pôr na tela Que nermitsvá vetorá or Que nermitsvá vetorá or A vela da mitzvá A vela simboliza os preceitos da Torá E a Torá por si só uma luz para as nossas vidas Mas tem uma outra passagem Que é essa passagem que o Pina vai colocar na tela Que é A vela de Deus é a alma do ser humano Cada um de nós É uma vela Cada um de nós Temos uma luz própria E essa luz própria precisa ser revelada E essa luz própria precisa ser Uma luz que só você vai conseguir se conscientizar E saber aonde você vai levar essa tocha A vida de quem você vai iluminar antes Óbvio que a sua própria vida Um pouco de luz afasta muito Muito, 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 muito A escuridão E como eu falei A festa de Hanukkah é o momento de recalcular a rota Eu conversei esses dias com um homem que foi preso Um homem que passou Muitos anos da sua vida na prisão E ele me revelou o seguinte Eu fiquei até emocionado Eu fiquei muito emocionado Porque ele falou o seguinte Rabino Antes de eu ser levado Para a prisão Antes de eu ser preso Eu pagaria Qualquer quantia Eu daria todo o meu dinheiro Para não ir para aquele lugar Eu daria todo o meu dinheiro Para não ir para detrás das grades E agora que eu saí Fiquei lá alguns anos da minha vida Eu não vendo por dinheiro nenhum Tudo que eu aprendi lá dentro Eu não vendo por dinheiro nenhum Toda a experiência de vida que eu ganhei lá dentro Sabe por que, Rabino? Porque aquelas grades fazem um homem pensar Lá sim eu consegui parar E pensar O que eu estou fazendo da minha vida Lá sim eu consegui parar E recalcular A minha rota E o meu caminho de vida Rá nunca é essa grande oportunidade Eu queria compartilhar com vocês mais uma história Uma história que me emocionou De uma pessoa O nome dele era Shin E ele morava nos Estados Unidos E ele tinha um cederiome Ele tinha uma rotina diária Que ele todos os dias de manhã Ia tomar um café numa cafeteria Ele abria lá o laptop dele E começava o dia dele lá Depois que ele tomou o seu café Num dos seus dias corriqueiros A garçonete Foi levar a conta E ele prestou atenção Que era uma garçonete Já com mais idade Não era uma garçonete Que ele costumava ver Naquele lugar normalmente E ele viu que ele não tinha dinheiro Para dar a gorjeta Ele não tinha o tip Ele não tinha dinheiro para dar o tip Ele ficou constrangido Ficou constrangido Ela falou Não tem problema Não tem problema Calma Preciso te dar alguma coisa E aí ele achou na carteira dele Um bilhete da loteria Um bilhete que ele havia jogado E ele ia concorrer a um prêmio De 5 milhões de dólares 5 milhões de dólares Ele mostrou para ela Olha Eu não tenho gorjeta aqui Mas vamos fazer um trato Se eu ganhar Na loteria Metade é seu Ela deu risada Falou que você está brincando Com a minha cara Eu sei que se você ganhar Você não vai me dar coisa nenhuma Falou Não Eu tenho palavra Está aqui Essa é a minha gorjeta para você Ele voltou para casa Faltava 3 dias para o sorteio Ele e a esposa acompanhando o sorteio Primeiro número que sai era o número dele Segundo número que sai era o número dele Terceiro que sai era o número dele Quarto era o número dele Quinto era o número dele Sexto era o número dele E ganhou A esposa histérica Feliz Emocionada Ganhamos Ganhamos Olha para ele Ele está em depressão O que aconteceu? Nós ganhamos 5 milhões de dólares Ele Não é bem assim Não é bem assim Como não é bem assim? Ele falou É Eu prometi metade Para uma garçonete Como assim? Só sou de baixo do meu cadáver Se for A esposa falou para ele Falou Não, mas eu dei a minha palavra Eu não posso agora descumprir a minha palavra Eu dei a palavra para ela Me comprometi E a esposa falou Eu também sou uma mulher de palavra Se você der um dólar para essa mulher Você sabe que Eu vou me separar de você Só sou de baixo do meu cadáver Você vai compartilhar esse prêmio com ela Então ele fez A seguinte Análise da situação Eu vou lá verificar A situação financeira Dessa garçonete Se ela não precisar de dinheiro Se ela é uma mulher Que está bem resolvida Eu não vou Compartilhar o prêmio com ela Mas e se ela estiver passando por necessidades? Eu não sei o histórico Da vida dessa mulher A esposa Não abriu mão e falou Se você der um dólar Para essa garçonete Você não precisa nem voltar para casa Ele no dia seguinte Foi até a cafeteria Olhou lá para a garçonete Que atendeu ele Esperou ela Ficar Livre Se aproximou dela E falou Olha O que você faria Se você ganhasse Dois milhões e meio De dólares? Ela olhou para ele E falou Você é do imposto de renda O que você quer saber da minha vida? Falou Não Lembra aquela Promessa que eu fiz para você? Eu ganhei Eu quero saber O que você faria com esse dinheiro? Ela não acreditou Achou que ele estava zombando da cara dela Ele mostrou o bilhete Mostrou a matéria do jornal E aí Ela abriu o coração para ele Ela disse o seguinte Olha Eu estou trabalhando de garçonete Por necessidade Realmente a minha vida Ela De um tempo para cá As coisas foram ficando muito difíceis Eu sou formada Sou pós-graduada Eu trabalhei em uma empresa grande De tecnologia E sou casada Tenho Uma filha e um filho E o meu filho Ele tem síndrome de Down Ele é um Um rapaz que precisa muito de Auxílios Precisa muito De tratamentos profissionais Se eu tivesse esse dinheiro Igual eu dedico a minha vida Desde que ele nasceu Em prol Da evolução dele Se eu tivesse esse dinheiro Nas minhas mãos Eu Aplicaria toda essa fortuna Para que ele possa Receber tudo o que ele merece Tudo o que o dinheiro pode comprar Ele se emocionou E falou Ok Amanhã eu vou passar na sua casa Me dá o endereço Eu vou entregar o cheque Para você Para o seu marido Ela não acreditava ainda Que ele ia cumprir Ela não acreditava ainda Mas no dia seguinte Ele primeiro teve que dividir A parte dele com a esposa Porque a esposa realmente Se divorciou dele Ele foi entregar o cheque Para ela Ele bate na porta E quando abrem a porta Ela fala para ele Shhh Ele O que aconteceu? Era Hanukkah A família estava acendendo A Hanukkah Ele falou Que velas são essas? Ele era judeu Mas era um judeu Muito afastado Não sabia o que era Hanukkah Que velas são essas? Ela falou Em lembrança do milagre Ele, que milagre Que eu ganhei na loteria? Ela, não Milagre de Hanukkah Explicou para ele o que é Ele acendeu as velas Com a família E a filha mais velha dela Estava na sala Trouxe sonhos Trouxe para ele um café Uma bebida Ele se conectou muito Com o marido Dessa garçonete Ele passou a estudar Torá com ela Uma vez por semana Ele começou a se aproximar Do judaísmo De uma forma saudável Alegre E o tempo passou E vocês sabem Com quem ele se casou? Com a filha Dessa garçonete Que ele deu metade Do prêmio De loteria Ou seja, essa história Mexeu comigo porque Tudo que você Aplica na sua vida Em prol Do bem estar Do próximo Tudo isso volta para você De uma certa forma No momento onde você Menos esperar As surpresas da vida Só que Hanukkah Como eu falei É o momento de recalcular A rota Hanukkah Como eu falei É o momento de você Parar e pensar Não agradecer Bayamim Haem Dos milagres Que aconteceram Naquela época Bayamim Haem Basmanazé Na época de Hanukkah É verdade Mas não é só uma lembrança De algo que aconteceu No passado Basmanazé Na nossa geração No dia de hoje Também é muito atual Para que a gente possa Olhar para essas velas Para que a gente possa Se inspirar através delas Para que a gente possa Acender de verdade A chama que existe Dentro do nosso coração Igual eu falei Que nera Shem nishmatadam A vela de Deus É a alma do ser humano Para finalizar Antes de eu chamar Os meus convidados Eu gostaria muito De compartilhar com vocês Uma história do Rabi Israel Missalanter E esse é o último GC Que o Pina vai colocar na tela O Rabi Israel Missalanter Uma vez estava andando Nas ruas Era tarde da noite Três da manhã Ele encontrou lá Um sapateiro Consertando E tinha uma vela acesa E a vela estava quase apagando Quase apagando E aí o Rabi Israel Missalanter Olhou para aquele sapateiro Olhou para a vela Quase apagando E falou para ele Vai dormir O que você está fazendo Acordado tão tarde Vai para a sua casa E olha A vela já vai apagar A vela já vai apagar E aí o sapateiro Olhou para ele E falou o seguinte Todo momento que a vela está acesa É possível continuar a consertar Ainda é possível consertar O Rabi Israel Missalanter Extraiu a grande lição espiritual Que estava por detrás As palavras do sapateiro Todo tempo que a vela da vida Está acesa Todo tempo que você tem saúde Todo tempo que você Olha para o lado E chega na conclusão De que a vida É a nossa maior riqueza A vela está acesa Você não tem ideia Do que você ainda pode consertar Você não tem ideia Do que ainda você pode fazer Você não tem ideia De quão poderoso ou poderosa Você é Vamos abraçar essa mensagem Vamos abraçar Agora no momento Em que estamos No meio da festividade De Hanukkah Vamos abraçar Todas essas mensagens de vida Vamos olhar para Hanukkah Se emocionar cada vez mais E aplicar isso No nosso dia a dia Com muita alegria Música Música Legenda Adriana Zanotto